É por pessoa, tipo, com tudo incluso, passagem, pousada, tudo isso, e ali era tipo seis mil reais, e vale muito a pena, tipo, é muito dinheiro, óbvio, tem que ter um tempinho guardando, mas vale muito a pena, pra oito dias, né, quase, tipo, é mais que uma semana, né, e é aqui do lado, né, então, é um tipo, é viável de, não é tipo, os Estados Unidos que é hoje. Sim, lá é muito bonito. A gente tem muitos países perto do Brasil que é bonito, só que não é muito valorizado, né, obrigada, Yuri. Gente, eu tô achando que eu vou dormir, velho, porque eu tô passando mal de sono. México, México é lindo. Ponta Cana. Então, mas é longe, mas é perto, entre aspas. Eu também. Leonardo, eu também tô. Meu gato. Ele estranha que ele tá mamando, gente, ele é um bebezinho. Nunca ouvi falar. Ele tá sonhando, Leonardo. Ele é muito lindo, né, Lorena? Obrigada pela rosa, Lorena. Ele sonha, toda noite ele sonha assim, gente, que ele tá mamando. E ele fica assim, ó. Como se você estivesse mamando na mamãe dele. Você nem lembra, tadinho. Ele é muito fofinho, eu não aguento. Tem vezes que ele sonha e ele acorda rosnando. Não sei se se fala assim, quando é gato, acho que é rosnando, é só algum cachorro. Mas ele acorda, tipo, avançando assim, fazendo... Fica bravo mesmo. A sua dorme com a língua pra fora. Lorena, obrigada pelas curtidas. Fica na Bolívia. Nossa, top, hein, deserto de sal. Tchau, boa noite, Marcos. Meu gato já tá no último sono dele. Mas eu dou esse boa noite pra ele. Que sono. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Guilherme, pelos presentes. Um lugar que eu acho muito foda. Ó, vai falando. Qual? Qual lugar? Oi, Gabriel, boa noite. Eu sou do Espírito Santo. Caraca, bonita, hein? Gente, o meu sonho... Vou falar pra vocês. O meu sonho é, tipo, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro como arquiteta. E aí, depois, quando eu tiver, tipo, um dinheiro suficiente pra viver a vida inteira. Porque eu invisto, né, gente? Eu invisto dinheiro. Comprar um motorhome e viajar. Tipo, um mundo afora, no meu motorhome. Que eu vou montar do zero, porque eu sou arquiteta, né? Oi, Helio. Eu sou do Espírito Santo. Já fui pra Santa Catarina. Fala sobre o assalto do Corinthians em cima do Grêmio. Em cima do Grêmio, eu não sei, mas hoje ele podia ter perdido pro Botafogo, né? Pelo amor de Deus. Eu quero conhecer o Brasil todo. Sim, tipo, passar pelo Brasil todo. E depois, gente, ir até o Alasca. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Eu, sim, eu sigo vários canais no YouTube de casais que viajam em motorhome. Eu invisto em ações. Não, eu invisto no CDI, acho que é isso. Eu não entendo muito bem quem faz. É a gente, sei lá, do meu banco. Deve ter... Não, mas é foda, Helio, é foda. Tipo assim, ver vídeo no YouTube, tipo, montando meu motorhome. Tipo, é muito legal. Até que idade você quer esse sonho? Não sei exatamente, mas... O que Deus mandar pra mim, né? A Aurora Boreal, exatamente. Eu queria acampar, tipo assim. Acampar em um parque bonito. Então, no Brasil não tem estrutura mesmo. Tipo, tem que ir... Tipo assim, no Brasil, pra você rodar o Brasil, tem que ser de carro mesmo. E quando você for pros Estados Unidos, você aluga lá o motorhome. E aí, passeia por lá. Que tem uma ruiva. Eu não sei qual é, mas eu sigo dois casais que fazem isso. Deve ser muito lindo mesmo. Tu acha pai um cara de 18 e pegar um homem de 14? Acho um pouco. Porque... Ele é maior de idade, né? E 14 anos é uma criança, né? Vamos entrar em um consenso aqui. É bem paia. Você pode até ser preso por isso. É da hora no Canadá. Então, eu queria ver neve. Eu nunca vi neve. E 30, pegar de 20. Ah, e já é problema de você. Porque os dois são maiores de idade. Então, você já tem responsabilidade. Mas uma criança de 14 anos não tem. E ela é uma criança, né? Vou deixar isso bem claro. Traí minha namorada. Uai, termina com ela, né? O quê? E 82, pegar de 18. Aí é nojento. Não é pai, é nojento. É que é maturidade, exatamente. É porque 14 anos é uma criança, né? Oi, irlandês. É porque já tem maturidade. Tipo, você já tem um consentimento. Tipo, você já sabe. Tipo, acho que uma criança de 14 anos não tem noção de idade, assim. Mas também não sei, né, gente? Nenhum, rio. Eu não fiquei com muitos meninos na minha vida. Eu namoro desde os 13. Então, faz 6 anos que eu namoro. Qual é o papo de hoje? Então, vários. Tem vários assuntos rolando ao mesmo tempo. Não, na droga, não. Se for drogas, minha laria ia ser bonita. Você fez proérdia? Eu também fiz. Eu fiz obrigatório. Porque eu não fiz proérdia em si, mas eu vi uma palestra do proérdia. Porque eles foram na escola, né? Porque eu estudava na escola. Nada a ver... Para de mentir, Rafael. Você vai queimar meu filme. Música